Você tá sabendo do projeto do Força Itália que pode tirar o direito de milhões de brasileiros de reconhecer a cidadania italiana? E como que isso afeta quem já tá no processo e quem ainda não entrou? Fica comigo que eu vou te explicar. O partido Força Itália protocolou um novo projeto para modificação da lei da cidadania italiana. É mais um como aquele projeto do MENIA, que já está em andamento e em análise. Eles pretendem limitar até a geração de bisavô, portanto três gerações ou quatro gerações, dependendo da análise, e essas pessoas não podem ter nascido no exterior, que é o caso de 99% da imigração italiana que veio para o Brasil. Ao protocolar o seu processo, enquanto esses projetos de lei são ainda projetos, você garante que vai ser reconhecido e vai ser aplicado ao seu processo a atual lei 9192, que não consta com essas limitações, seja de conhecimento de idioma e seja de geração. Quem já está com o processo protocolado não corre risco algum, porque a lei não costuma ser retroativa. Mas ela poderia ser, por exemplo, aplicada para novos protocolos, já em cima da nova lei. Fazendo a via judicial, você garante a via mais segura para o seu processo. Afinal de contas, um juiz sentencia que você e sua família são italianos. Ela é uma via flexível com relação à documentação, já que a falta de um documento pode ser suprida por outros documentos que a via administrativa, por exemplo, não aceita. Mais econômica, você não precisa migrar para a Itália e ter todos os controles de residência como na via administrativa. Não perca tempo, protocole o seu processo o quanto antes e garanta o direito para você e para as próximas gerações da sua família.